Oi amores, tudo bem com vocês? A pedidos de alguns inscritos aqui no canal e de alguns seguidores lá do meu Instagram a Prof. Roberta faz aí uma atividade divertida para trabalhar as sílabas com as crianças e aqui estou eu para compartilhar com vocês essa incrível atividade fiz com minha sala de aula, é uma atividade que dá super certo, aquela atividade que vai deixar aí a tua aula interativa e que tem um resultado super significativo então meus amores, hoje estou trazendo para vocês aqui o palhacinho come, come e aí você já pode estar guardando aí esse recurso, não só para trabalhar aí o dia do circo que já está chegando mas também para trabalhar durante todo o teu ano letivo então tenho esse aqui que uso na minha sala de aula, vou te explicar como confeccionar que é muito prático, muito simples e agora vou estar mostrando para você como é que a gente vai trabalhar aqui esse recurso na nossa sala de aula, que olhando assim é divertido, é fofinho mas o resultado é incrível então fica comigo até o finalzinho desse vídeo, não esquecendo aí de se inscrever de dar o seu joinha, de compartilhar aqui esse vídeo nas redes sociais com as amigas de ativar o sininho e fazer aí aquele comentário que a Prof. fica com o coração leve então vamos lá como trabalhar esse recurso? o que é que você vai fazer? você vai estar colocando é uma caixinha de sapato aqui eu recortei deixei esse buraco aqui porque nós precisamos tirar o recurso que vai estar aqui dentro e aí eu recortei fiz a boquinha aqui do palhaço que é por onde esse palhacinho come, 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 vai estar comendo o que será? então meus amores, vamos lá iremos trabalhar com esse recurso letras, sílabas, palavras, números é um recurso riquíssimo e o que é que você vai fazer? você vai estar colocando a durex atrás da caixinha e vai estar colando lá na sua lousa e você vai conversar com as crianças que na aula de hoje você trouxe um convidado você vai dizer que hoje estamos, temos aqui na nossa sala o nosso palhacinho come, come mas vocês querem saber crianças o que é que ele gosta de comer e aí o que acontece meus amores se você trabalhou por exemplo você está trabalhando a consoante B então o palhacinho vai estar colado na sua lousa e você vai estar trazendo para a sua lousa algumas figuras relacionadas por exemplo banana bolo boca boneca essas figuras vão estar coladas na sua lousa ao redor do palhacinho come, come e aí você vai estar confeccionando fichinhas com as palavras que você quer trabalhar com as crianças por exemplo aqui eu tenho boneca estou com as fichinhas com a palavra boneca e aí você vai estar distribuindo aí essas fichinhas com cada aluno da sua sala cada criança vai estar aí com as fichinhas misturadas com as palavras que você quer trabalhar se você aí trabalhou a consoante B então você vai trabalhar dessa maneira assim divertida interativa deixar aí a tua aula bem animada e trazer aí um aprendizado diferente para essas crianças afinal de contas é brincando que se aprende e aí o que é que você vai dizer olha só você vai pedir para que as crianças olhem para a lousa para o quadro não é aí e vai dizer que agora é hora do palhacinho come, come se alimentar e aí você vai pedir para que as crianças observem as gravuras que você deixou lá coladinha não é só é colocar a durex atrás colou depois tirou o recurso é muito prático gente e aí você vai conversar com as crianças dizendo que o palhacinho come, come agora quer comer banana aí tem aquela criança que você fez lá as fichinhas com as sílabas da palavra banana quem é que está aí com a palavrinha banana aí a criança vai olhar lá na sua na sua mesa quem é que está com a palavrinha banana e você vai observar aí qual é a criança que já identifica as sílabas que você trabalhou aí não é da consulante B vai identificar a criança que já lê que já junta não é que já está fazendo ali a formação de palavras e leitura e aí a criança vem e vai colocar a palavrinha banana lá no quadro alimentando o palhacinho come, come e aí sucessivamente você vai estar fazendo isso com as outras palavras não é de acordo com a consoante que você trabalhou e esse recurso meus amores você pode adaptar para qualquer série se você está aí na educação infantil e você está trabalhando aí por exemplo as vogais você vai estar colocando lá as gravuras avião abacaxi certo anel e aí vai dizer para as crianças quem é que está com a fichinha com a letrinha A não é você vai distribuir aí consoantes vogais e as crianças que estiverem com as fichinhas com a letra A vai estar alimentando aqui o palhacinho come, come que vai estar ali na lousa e aí se você está trabalhando os números será da mesma maneira você vai estar dizendo que o palhacinho agora quer comer três tipo você coloca maçãs no quadro olha só o palhacinho agora ele quer comer três maçãs quem é que está com a fichinha de número três e aí você vai trabalhar número e quantidade dessa maneira lúdica interativa deixando tua sala de aula aí bem com o ensino bem potencializado aí para as crianças e você também pode estar fazendo para as séries maiores aí formação de frases você pode estar entregando fichas com palavras e aí você vai formar o palhacinho agora e você vai tipo faz uma frase o palhaço gosta de comer biscoito bolo brigadeiro aí quem é que está com a ficha com a palavra palhaço então vamos alimentando formando frases e aí você pode pedir para as crianças dar uma folhinha aí para as crianças escreverem aí as frases e trabalhar aí dessa maneira lúdica com as crianças e para confeccionar aqui o nosso palhaço eu utilizei aqui os papéis coloridos da Off Paper não é EVA é o papel com glitter tá então esses papéis são fantásticos para que a gente possa estar confeccionando aqui esses recursos não tenho as medidas porque cada caixinha eu utilizei uma caixinha de sapato aí você vai arrancar a tampinha aqui de cima deixar aberto vai fazer aqui olha o contorno de uma boquinha de palhaço vai fazer o nariz o olhinho eu recortei assim olha eu fiz desse jeitinho aqui peguei a canetinha e pintei aqui essa partezinha de dentro aqui também a sobrancelha eu também risquei e aqui os cabelinhos eu fiz num formato de nuvem assim olha risquei nesse formato recortei colei de um lado do outro lógico que antes eu encapei fiz aqui alguns círculos algumas bolinhas e ficou bem fofinho bem prático assim gente depois recortou aqui a boquinha fiz aqui os círculos do chapéuzinho não tem o que fazer é um recurso muito prático fiz aqui a gravatinha assim colorida quanto mais você colorir aí o seu recurso o seu palhaço come come vai chamar mais e mais aí a atenção das crianças espero que vocês tenham gostado desse recurso incrível não esqueçam que vou estar deixando lá o link do meu curso de atividades lúdicas para as crianças que está incrível estou deixando lá a promoção imperdível agora para o mês de fevereiro espero que você aproveite que essa promoção acaba agora esse mês então meus amores se vocês gostaram curte comenta compartilha ativa o sininho beijos tchau